Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você se vai casa e vai tirando a roupa, se não dá É demais, eu tô ficando louca Bom galera, estamos aqui hoje recebendo uma das estrelas da música sertaneja Ela que vem lá da terra dos 60 dias apaixonada, parecida do tabuado Vendo com trabalho novo, uma pessoa que tem um carisma maravilhoso Quando pisa no palco, aquela energia maravilhosa Todo mundo canta, se encanta com ela A gente sabe que você veio, você vem já numa atuada muito grande pela sua vida Com muito sucesso, até pela sua pessoa, pelo dom que Deus te deu, o talento E essa baixinha aqui canta mesmo, tem uma garganta daquelas abençoada mesmo É por isso que eu não te deixo É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me beija e eu esqueço Você faz do jeito que eu me lembro dos seus erros É por isso que eu não te deixo Então hoje o Ponte Gestalt te recebe aqui de braços abertos Você tá com um trabalho novo agora em 2018, né? Então seja muito bem-vinda mais uma vez Que esse porrão tá aí pra te abraçar e cantar suas músicas Obrigada, gente, uma satisfação falar com vocês Falar com o Vaguinho inscrito Eu já conheci, já fui entrevistado por você outras vezes Muito obrigada Que bom que você acompanha meu trabalho Que bom que você gosta Que bom que você tá aqui hoje no show Vou dar meu melhor, fazer um showzão animado Com carinho pra essa galera Comunicar, fazer amizade nova aqui em Ponte Gestalt Já recebi as autoridades Estou recebendo a galera aqui no camarim É muito bom, eu amo que eu faço Que bom, tomara Se estão ali é porque estão gostando, né, Vaguinho? Graças a Deus Amo demais o que eu faço e tô feliz, gente Você vai mostrar um pouquinho do show também pra galera? Como é que vai ser? Pocão, pocão Ah, que bom então Só que permitiram É lógico, o palco é seu, Vaguinho Tudo nosso A gente sabe que o trabalho de artista, né A gente fala, chegar no sucesso já é difícil Manter ainda muito mais Mas a gente sabe que você vem com o trabalho de Nampa 2018 Mas até 31 de dezembro de 2018 O que os fãs de Mariana Fagundes podem esperar de você? Então, Vaguinho, agora no início desse ano Eu tô lançando, vou lançar, né Tô preparando e vou lançar um DVD novo Umas músicas massas Participações relevantes, assim E queridas no país Então, tô muito feliz Tô apostando nesse meu novo trabalho Acho que vai ser mais um passinho meu, sabe? Você sabe que eu venho devagarzinho, né? Devagarzinho e sempre com Deus abençoando A gente vai longe Então, tô feliz, Vaguinho Tô focada no meu novo trabalho Tô me dedicando muito, né A esse novo repertório E acho que a galera vai abraçar Mariana Fagundes, 2018 Com um novo trabalho Enquanto isso, vocês vão pedir a música dessa menina Em todas as rádios do Brasil FM, AM Vai acessando os vídeos dela no YouTube Porque essa compensa é da gente É sertaneja na alma Sertaneja no coração Daqui a pouco vocês vão ver o talento que Deus deu pra essa moça Aqui em cima do palco Em ponto de gestão Diretamente aqui do SBT Do programa Vaguinho e Mão Pra todos vocês Obrigada Um beijo, turma É nóis Um brinche pra você que me deixou Valeu, Fagô Queria te agradecer Mas não posso descer Um beijo pra você Oi, turma Aqui é a Mariana Fagundes Também tô aqui no programa Do meu amigo Vaguinho Animal E ele é cara de pau Viu te falar? Beijo, tamo junto Valeu, Fagô Queria te agradecer Tchau, tchau